Eu tenho uma pergunta da Luana, ela tem 10 anos, ela fala assim, olha que lindo. Olá Valcapelli, eu sou a Luana, tenho 10 anos e possuo refluxo urinário. Gostaria de saber se tem algo a ver com a metafísica. Olha que lindo. A metafísica, ela compreende uma coisa interessante, Luana. Tudo que o corpo apresenta é o que você sente. O corpo manifesta, ou seja, está aí com dor, com desconforto, porque o seu coração está apertado, está ruim, está angustiado. E aquilo que você sente, muito tempo sentindo aquilo, o corpo vai recebendo e logo ele fica também. No tocante, quando a gente fala em refluxo urinário, a questão é a seguinte, Luana. O rim é quando você se relaciona com seus pais, quando tem irmão, sua melhor amiga, os amigos. Como você faz no relacionamento? Tem boas relações, é uma pessoa muito bacana, se entrega. O refluxo urinário, essa retenção, ou seja, a urina, em vez de deslocar naturalmente para a bexiga, ela volta para os canais que conduzem dos rins até a bexiga e esses ureteres, eles apresentam esse refluxo. A metafísica explica o seguinte, você guarda muito as coisas que acontecem, o que de ruim você passa com as pessoas, você não larga para lá, você não despoja, então olha você que não despluga das coisas ruins, que não desapega do que faz mal. Quer saber de uma coisa? Desapega, esquece. Lá no tempo dos avós, a nona ela dizia assim, entra por aqui, sai por ali, tá vendo? Tem coisas bacanas, esquece, deixa para lá, se não é legal, para que ficar carregando? Vai levando numa malinha do sofrimento a vida inteira, eu sofri, me trataram mal, a amiga não foi legal, ela me complicou, para, para, deixa. Ó, escoa, esqueci, deixa aí, passou, é tão bom, sabe que faz um bem muito grande, não só você, Luana, que está com 10 anos, começando a sua trajetória de relacionamento, mas para todos nós, né? Viveu com alguém, não foi legal, se relacionou, se deu mal, faz uma coisa, passou, passou, se entrega para o novo, num novo astral, tá bom? Então, esse é o toque para você, de qualquer idade, se relacionar é bom, melhor ainda, é estar sempre leve e desprendido das coisas ruins.